A primeira pergunta de todas é qual, Arthur? Cadê minha luna? Se vocês brigarem, quem vai ficar com o canal? Como eu faço pra entrar na seleção do vosso canal? Qual foi a reação de vocês ao perderem a Copa Desimpedidos? Vão pra algum jogo de fim de ano? Especial, jogo das estrelas, amigos de alguém... Cadê o quê? Cadê a chuteira do homem? Cadê a chuteira do homem? Fala, galera do vosso canal! Eu sou o Rossi, eu sou o Julinho E hoje, galera, estamos trazendo aqui no canal mais um respondendo perguntas Que vocês adoram demais! Galera, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal Você que tá assistindo esse vídeo... Você que tá assistindo esse vídeo pela manhã À noite vai ter vídeo, tá? À 6 horas da noite Então... Nossa, quebrou Vai ter vídeo às 6 horas da noite Então já se inscreve, vosso canal posta dois vídeos por dia Ah, calma, calma, calma Não é desafio de futebol hoje Ah, vá! Mas a gente precisava fazer esse VC Responde Porque é uma coisa que vocês estão perguntando Mas demais nos comentários Todo vídeo vocês perguntam a mesma coisa E a gente deve satisfação a vocês Do porquê a gente ainda não fez O que tá acontecendo no canal Só que também, antes de se inscrever no canal Ser um inscrito, vem aqui Ah, mais uma coisa Eu queria muito chamar vocês de alguma coisa A gente já falou isso no vídeo Um apelido, galera Pra gente chamar vocês Como que a gente vai falar? A gente já falou, ó Felipe Neto chama os deles de corujas Sei lá mais quem? Piso chama de... Adel? Moleques e bonecos Molecas Boneas Eu não sei mais quem Mas, ó Se inscreve no canal E deixa aí ideias nos comentários Do que a gente pode chamar vocês Segue eu e Juninho no Instagram Beleza, galera? E não esquece que Final do ano Dezembrão Tá aí, tá chegando Férias, né? Escreve, colônia de férias E é nóis, beleza? Bom, a gente pegou algumas perguntas Que vocês fizeram lá no Instagram Se você quer participar Já sabe, né? Segue o Rocino E segue eu lá no Instagram Selecionamos as melhores E vamos responder aqui pra vocês Só que essa que vocês querem mais saber aí Tá lá no final do vídeo Então não pule Se inscreve no canal Pra você assistir ele até o final E saber o que a gente vai responder A primeira pergunta de todas É qual, Arthur? Cadê minha luva? Um baita luva, Arthur Você acreditou? Ou, ou Arthur, a sua luva vai sair sabe quando? Quando? Hoje, às 6 horas da noite Você começa a se ver sua luva Então não perca você aí Já, ó Deixa no despertador 18 horas Vamos ver o Arthur recebendo a luva dele Você já vai testar no mesmo dia? Vou testar na hora Vai ser o dia mais feliz Vai ser emocionante Vai ser emocionante, né? Muito louco Você quer muito, né? Você vai na cambalhota pra garoto? Vou dar muito Imagina o tanto que ele não vai defender Mano, vamos dar um chute pra ver ele defendendo essa luta Enfim, então hoje às 6 horas da noite Cadê a luva do Arthur? Hoje às 6 horas da noite aqui no canal Não perca Já deixa aí no despertador Falou e tchau Qual que é a próxima? Se vocês brigarem Quem vai ficar com o canal? Eita, piguim Isso é um problema Por quê? É... Na verdade a gente nunca vai brigar Eu acho, né? Hoje vai dar uma de Jorge e Matheus E brigar e continuar junto Fazer a vana Não, eu acho... Eu acho que se a gente... Mas por que que... Não tem nunca brigão, véi? Tá na vida, nunca... Hoje vem um dos caras que eu brigo de vez em quando Só Uma vez por semana Duas no máximo É de boa Tá zoando, né? A gente nem briga, nem briga Não, brigar briga sim É, não discute Mas nunca... Nunca tretamos de ficar um dia sem isso falar Impossível Tá, mas não tem como, né? Não, mas assim Nossa, véi Você tá louco? Eu sei o que e tal Aí outro dia tá gravando normal Mas o negócio é, amigo Eu acho que se a gente brigasse Não ia ser como Jorge... Jorge e Matheus Eu acho, né? Que para quem não sabe Eles são brigados, né? É, tem uma história Que eles são brigados É, mas... E que eles nem se olham O cara não chega com o carro Os dois sobram no palco Fazer o show e vai embora Mas por exemplo Deles, eles... Eles continuam com a banda, entendeu? Eu acho que se eu e você brigasse Era impossível continuar Não é a mesma coisa É, porque precisa de união Não tem como, é... O vídeo ia ficar muito ruim O vídeo ia ficar muito ruim Ou então ia ser muito difícil, véi Ou só se fizesse assim Por exemplo Você brigou O que você gravar é teu O que eu gravar é meu Mas ia ficar uma merda Dividir o canal Ia ficar uma merda Tipo, separação de bens Mas é óbvio que tipo Não ia ser tipo Você pegar o canal pra você Ou eu pegar o canal pra mim Não, não tem como Entendeu? Óbvio Enfim, é... Então é isso aí, galera Não tem resposta pra isso Não é... Poderia acontecer de tudo Não ia ficar com um só Não ia ficar com um só Só ia ficar com um só Se eu morresse Ou se você morrer Então tá bom Já tá respondido Que esse é sem resposta Então a próxima pergunta Arthur, qual que vai ser? Como eu faço Pra entrar na seleção Do vosso canal? É, pra entrar na seleção Do vosso canal Você deve assistir os vídeos Que a gente explica certinho, né? Certinho, véi Como você... Se você acompanha o vosso canal Você vai saber O que você precisa fazer Pra quem tá vendo esse vídeo E nunca assistiu um vídeo Que a gente fez os testes Com a garotada lá A gente tá montando Uma seleção do canal, galera E... Onde vão ser 11 jogadores Exatamente Por que 11? Se a gente for montar esse time Pra jogar Society São 6 na linha E 1 no gol Se a gente for jogar futsal 4 na linha E 1 no gol Se a gente for jogar campo É 10 na linha E 1 no gol Então 11 Vai ser 11 no máximo E... E... Vai ter 2 ou 3 Ou 1 que vai estar gravando Na semana com a gente É isso aí Beleza? E como que vai fazer Pra esse pessoal Participar do teste? Tem alguns que já passaram Tem alguns que já passaram A gente não vai revelar ainda Tá? É... A gente foi no Greminho Aqui em Londrina Pegar lá uma das melhores Escolinhas de Londrina Pra treinar Tem uma galera muito boa lá É... Lá a gente escolheu alguns já E... Também a gente recebe os inscritos Lá no Napalhano Lá no Napalhano Que eles estão gravando com a gente Assim continuamente Ou a gente faz um teste ou outro O goleiro lá O atacante Também saem os vídeos do Black São muito bons Vai depender então De... Do que vai aparecer Da qualidade dos jogadores Que vão entrar E aí quando a gente acabar A zerar isso aí A gente vai escolher Quem vão ser os 11 E aí vamos revelar E montar um jogo, né? Isso aí E pra você participar É simples Você tem que ser inscrito No nosso canal É o que a gente sempre lembra Tem que ser inscrito No nosso canal Porque quando você chegar lá A gente faz algumas perguntas Assim, não é só você Falar que é inscrito Tem que ser inscrito No nosso canal Você tem que ser Tipo, fã do nosso canal, né? Pra você participar Óbvio E também ter Menos de 14 anos, né? Menos de 14 anos Tem que ser um pouco mais novo, é? Menos de 14 anos Qualquer idade E óbvio, né? Você vem pra fazer o teste aqui Tem que saber jogar futebol E tal E vamos avaliar vocês Deixa aí nos comentários Sua idade Sua poção Nome completo E se você Se você não é de Londrina E gosta de futebol também Você pode ajudar a gente a escolher A gente tá lendo os comentários Lendo os comentários Sempre Vocês ajudam muito Ah, ele é melhor Ele vai servir Nessa posição vai ser muito bom Então a gente tá aceitando E aí a gente vai conseguir Fazer a melhor seleção possível Então comentem em todos os vídeos aí Se você for de Londrina Ou em região Ou então não E vim pra cá fazer o teste Só ir na Palhano Esportes Ok? Pesquise aí no Google Que você vai achar Que a gente vai fazer o teste com você Agora a próxima pergunta Arthur Qual foi a reação de vocês Ao perderem a Copa Desimpedidos? A reação A reação A reação foi João Tavares Você É o cara mais ruim Esse universo Batendo pênalti Pelo amor de Deus João Tavares Portuga tudo bem Bateu na trave lá Bateu bem até Bateu na trave Dá pra perdoar aquilo lá Porque ele quis bater no alto Tal Bateu bem Agora João Tavares João Tavares O que que é isso? A gente vai fazer Um vídeo reagindo A semifinal Ok? Nunca mais Eu quero jogar no seu time Meu Deus do céu Ele é parceiro Se é meu parceiro Tudo bem Eu acho que uma pessoa Poderia explicar isso muito bem Que é o Muka Muriçoca Se ele tivesse aqui Ele podia falar por nós O Muka zoou tanto o João Tavares Galera Vocês não tem noção O Muka ficava zoando o João Tavares O dia inteiro na Supercopa Foi muito engraçado Eu chorei Eu fiquei triste Eu fiquei muito triste O nosso time era um time muito bom A gente desde o começo Era assim O nosso time tava muito entrosado Tava Tava entrosado A gente fez a melhor campanha A melhor campanha Só a gente que não perdeu Na primeira A Rústia Como se falou que o nosso time A Rústia ganhou nos pênaltis O último jogo A gente perdeu um jogo Que na verdade A gente empatou 0x0 Pra quem não viu o jogo A gente empatou 0x0 Foi pros pênaltis E aí o Juninho chamou a responsa O Portuga chamou também Eu já tava machucado nesse jogo Falei Não vou falar nada Aí o João Tavares Falou Deixa comigo Deixa comigo Na hora de bater o pênalti Ele demorou Uns 15 minutos Pra ir pra bola 15 minutos pra bater Aí todo mundo assim Putz Esse cara vai Vai meter caixa Ficou 15 minutos Parado na frente da bola Tranquilo assim Pra isolar Ele foi Foi muito engraçado Não Foi muito engraçado Ele deu um bago na bola A bola subiu Uns 6 metros Juro por tudo Foi incrível Eu nunca vi Eu não consigo fazer aquilo Ninguém consegue fazer aquilo Ninguém A curvatura do pé dele Eu achei Mano A bola foi muito alta Subiu assim ó Mano Bom Resumindo Ficamos muito triste Eu fiquei muito triste Eu galera Eu sou um cara Eu acho que eu sou o cara Mais competitivo Que eu conheço na vida Ele perdeu Ele acabou com o jogo Acabou com o time Acabou com a copa Eu fiquei muito triste Eu fui pra lá Mesmo sendo uma brincadeira Tudo Negócio em bem pelo Youtube Eu fiquei muito triste Eu queria muito Muito ganhar Mas né Bola pra frente Ano que vem A gente tem que dar sorte De pelo menos cair Mas o time um pouquinho melhor Daí Vamos ver né O que que dá Tomara Né Beleza Então Agora A nossa próxima Pergunta Que é qual Arthur Bonaventura Artura Pra quem não sabe o nome do Arthur Arthur Bonaventura Galera Vão por algum jogo De fim de ano Especial Jogo das estrelas Amigos De alguém Ó galera Vou avisar agora Antes de todo mundo Talvez Quase certeza A gente vai participar Do jogo Dos amigos do Falcão Rei do futsal Contra Não sei quem Eu sei que o Falcão Que tá organizando esse jogo Vai ser lá no SIC Em Sorocaba Você que é de Sorocaba Com certeza conhece o SIC Que é um campo Que eu conheço muito bem Sabia Eu sei Seu pai treinou São Bento Eu fiquei treinando Nesse campo aí Durante 8 meses Da minha vida Morando em Sorocaba Tudo Então você que é de SIC Dia 11 Dia 11 Dia 11 Tem amigos do Falcão Contra não sei quem O que importa Que é amigo do Falcão E eu tô muito ansioso Se isso der certo Vai ser um dos dias Mais felizes da minha vida Só de pensar isso Eu nem acredito ainda Imagina Porque a gente vai jogar no time do Falcão Com um monte de carafeira Que mulher que a gente vai jogar Arthur Eu acho que você não vai Eu não vou ver Eu não sei Você fala não Agora vamos lá Arthur Última pergunta Se prepara Segura aí na cadeira Que essa pergunta É a que vocês mais estão fazendo na vida Põe música de suspense E Arthur pode fazer a última pergunta Que pelo amor de Deus A gente precisa responder isso Cadê? Cadê o que? Cadê a chuteira do Romy? Cadê a chuteira do Romy? Galera, vocês perguntaram Cadê a chuteira do Romy? Chuteira do Romy? Chuteira do Romy? Chuteira do Romy? A gente posta um vídeo A gente avisa o que aconteceu E vocês Cadê a chuteira do Romy? Chuteira do Romy? Chuteira do Romy? Chuteira do Romy? Mano, é óbvio Vocês bateram a meta de like Em 10 minutos Sei lá Foi muito rápido E uma hora já tava batida E é óbvio Que a gente queria cumprir O que a gente falou A gente queria sim Fazer o vídeo o mais rápido possível Só que assim A gente comprou a chuteira já A gente foi no shopping Compramos Naquele vídeo Realmente a gente comprou Só que quando a gente mostrou pra ele A gente tirou a chuteira A gente chegou aqui Tirou a chuteira Trolou ele Lembra que a gente trolou E falou Batendo 50 bilikes A gente vai fazer a reação dele E ele testando a chuteira Mano, galera O Romy, véi Ele não tem celular Vocês sabem Ele é morador de rua E tudo mais Onde a gente sempre combinava De encontrar ele Que é onde ele fica Ele simplesmente não apareceu mais Galera A gente tá preocupado Porque sempre quando ele some assim A gente fica muito preocupado Porque a gente não tem notícia Não sabe o que aconteceu de fato E a gente tá aqui então Pra aclamar pra vocês Igual da última vez Pra ajudar a gente Vocês ajudaram muito Da última vez A gente só achou Por causa da galera Lembra? Então vamos se reunir aí Eu quero uns 10 mil comentários Falando Eu vi o Romy em tal lugar O Romy tá em tal lugar Quando a gente ler todos esses comentários A gente vai sim Ficar o dia inteiro Mas não vamos gravar Atrás dele Pra poder fazer esse vídeo Da chuteira Que eu quero muito A chuteira dele tá guardada Pra ele Tá guardada E a gente não pode Fazer nada com ela Meu Deus do céu, galera Me desculpe Mas é isso A gente quer muito Dar a chuteira pra ele Mas não tá conseguindo, né? Não tem como dar Se ele não tiver presente Mas vocês deixando muito like Nesse vídeo aí Se inscrevendo Compartilhando E comentando Vai fazer o que? O vídeo vai entrar em alta Vai todo mundo assistir E mais chance De a gente encontrar o Romy, né? Muito mais Então faz sua parte Você que mora em Londrina Que anda aí pelas Pelo centro Fala pro Romy Que a gente quer achar ele, velho Por favor Fala Romy, pelo amor de Deus A chuteira tá lá te esperando Os caras estão com a chuteira na mão Vai lá receber Ele sempre fala Que encontra vários inscritos Que os inscritos pedem Pra tirar foto com ele E tudo Então, velho Por favor, ajuda a gente, ok? Isso aí Acho que é só isso mesmo É só isso As perguntas de hoje Foram essas Deixa seu like Vamos lá Vamos achar o Romy Pra gente poder dar essa chuteira logo pra ele Ok, galera? Agora Fiquem com a notícia Notícia da hora Bom dia Tchau